Música 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 Amém. 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 Seu nome é Jesus E aterno Por Jesus Cristo Jesus Por Jesus E a praia do 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 Jesus Oh, oh, oh Amém. 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 Jesus ... Jesus Christ ... 准 that Jesus is Onym. Amém. Amém. É benho zero Jesus. Amém. É benho zero Jesus. E di Yessu ya wa uh atuma E di Yessu ya setra em me E da nocita E da nocita E di niti izado Oh, oh, oh Oyonya mi koko Oh, oh, oh Oyonya mi koko Oyonya mi Na kwa Oi, 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 oi Jesus, Jesus Your name is Jesus Cristo wa-ye-bito Wa-ye-bido na me Wa-ye-bido na me Eu não sou eu, 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 eu não sou Amém. 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 Mein kere em falагasti. Amém. Amém. O que é o que é o que é? Amém. 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 Amém.